Minuto Santa Cruz Chegamos em dezembro e muitas boas histórias foram escritas de janeiro até aqui. Por isso, neste mês, vamos lembrar de 23 histórias marcantes deste ano, que só existem porque receberam um empurrãozinho da Prefeitura. A primeira delas é de três irmãos. A Verken começou com uma ideia dentro de um apartamento e foi realmente concretizado essa ideia, materializado, quando a gente conseguiu o benefício da Prefeitura de estar num espaço que é o berçário industrial. Eu acho que é muito bacana ter isso dentro do município de Santa Cruz, esse auxílio. E isso, sem dúvida nenhuma, se não tivesse, a gente não conseguiria estar onde é que a gente está. Hoje a gente vê que a empresa tem muito mais probabilidade de crescer cada vez mais e nos traz também mais uma segurança que a gente está no caminho certo. A história completa dos meninos pode ser acessada pelo site e redes sociais da Prefeitura. Durante o mês, mais cases como esse vão aparecer. Segue a gente lá!